Vivas à Liberdade e ao 25 de Abril marcaram a celebração dos 50 anos deste histórico dia em São Brás de Alportel. Depois das cerimónias protocolares, ao som do Hino Nacional, a Praça Central da Vila recebeu uma representação artística da Revolução do 25 de Abril. Cânticos, militares, senhas de Abril e poemas do povo para o povo e de geração para geração. O 25 de Abril é uma coisa que nós estudamos muito, que nós também achamos muito importante para o povo. Porque foi quando os militares e o povo fizeram uma revolução. E em 25 de Abril foi nomeado o Dia da Liberdade. Somos livres, somos livres. Foi muito a pena. Eu tinha 30 anos. Isto, já disse uma vez, bateu-me de frente como a melhor coisa da minha vida. Foi a maior explosão de alegria que a gente teve foi esse dia. Toda a gente ansiava por um dia que havia de vir. Essa é uma espécie de ressurreição de Cristo, pronto. Mas esse era de todos os anos e este nunca mais vinha. Está a ver a corrente e tal. As pessoas chegaram à rua, olhavam umas para as outras, cumprimentavam-se com sorrisos, com abraços, mesmo sem se conhecerem. E foi uma grande explosão de alegria que se viu na altura. As celebrações incluíram também a inauguração de uma exposição na Galeria Municipal. E o reconhecimento e homenagem a quem fez parte de uma das conquistas de Abril. A eleição livre do poder autárquico permitiu uma maior proximidade entre os governantes e o povo. Só em 18 de junho é que a gente vou com a conta da Câmara, porque a gente conhece todos os outros aqui. Numa reunião que houve aqui, num plenário do Conselho, ali juntaram-lhe as pessoas e depois decidiram, deliberaram. Votaram e disseram este, vai este, vai aquela senhora. E a gente juntou-se ali para tomar conta da Câmara, com o secretário que vinha do antigamente. E os fiscais também eram do antigamente, mas não sei o quê. Portanto, tivemos esses problemas todos. As sessões de Câmara duravam até às 3, 4 da manhã, porque uma vinha com um problema, outra vinha com outra. A gente atendia toda a gente. A gente não tinha regras para aquilo. Depois vieram as autárquias, começaram com as regras das Assembleias. O povo fala no fim ou fala no princípio. E pronto, isto agora está tudo mais ou menos peneirado e funciona. O poder autárquico hoje foi homenageado, porque é precisamente este o poder do povo, através do voto, a proximidade e o fazer acontecer mais qualidade de vida para todos e fazer desenvolver o nosso território de uma forma anemoniosa ao serviço das pessoas. A presença e a participação da população nas atividades foi um dos objetivos destas celebrações, que procuraram retratar este dia histórico para Portugal, mas também refletir o país que existe 50 anos depois. O envolvimento de todos no bem comum da comunidade é um dos ideais de Abril. Quisemos festejar estes 50 anos da liberdade do 25 de Abril com participação de toda a comunidade. Começámos por lançar um desafio à comunidade de São Brasileiro, ao movimento associativo, a todas as pessoas que quiseram participar para se envolverem nos mentos culturais, nas representações históricas. E hoje foi um bom exemplo aquilo que assistimos deste envolvimento e desta participação, porque o 25 de Abril é precisamente isto, a participação de todos, a liberdade de participar e de fazer um pouco mais pela nossa terra. Se calhar há 50 anos, como faltava o pão, faltava a liberdade, faltava a paz, os portugueses estiveram focados naquilo que importava realmente mais. E hoje, como não faltam essas coisas que são essenciais, às vezes desfocamos. Precisamos de focar, porque essas grandes conquistas de Abril, elas precisam de nós para que elas se garantam e se mantenham e sejam realidade hoje e amanhã. Por isso, vamos realmente juntar-nos e focar naquilo que é importante. E é importante, de facto, defender estes grandes valores de Abril sempre. 50 anos de um acontecimento que vale a pena continuar a celebrar e manter vivo todos os dias. Que já não sabia a idade.